Beleza, eu vou ocupar só, para não tirar mais do nível da cidade, porque ela já vai perder 1 Beleza, peguei um level 2, vamos trocar o envelhecimento O que você busca? O que é investido, ataque corpo a corpo Então vai mest dos arcos Combate com projéteis não é feito só de ataque, saber o momento certo de defender pode ser muito lucrativo Eu vou falar lança sets também É bom Pode colocar velocidade Você, ataque corpo a corpo Fica a reposição da pilha de boa Com o abelhenar pelo menos né Escudo da serp marinho Pedaço de esquema do poderoso Amanar Protetor de loter, armadura mais 2 Defesa corpo a corpo mais 2 Resistência física 5% Agora que a gente tem aqui Uma cidade né, dá pra gente encontrar alguma coisa Vamos pegar esse príncipe gacônico Que eles são antigrandes, os natifogos Vai ajudar Aqui com você que foi atacado pela arca negra Meu patuleiro em marcha Se a gente não sair daqui agora A gente vai tomar ataque de qualquer jeito Eu vou ter que destruir uma das arcas pra gente conseguir andar Pelo menos Se não eu vou andar em marcha atrás disso aqui Essa vem em marcha e a outra me ataca Então vou terminar de matar essa Eu vou até salvar Eu vou até salvar mas vai saber O que que vai morrer né Tá, de boa Amanar é o protetor de loter Aquele bicho marinho lá que Que o Loki quer matar na campanha dele Que o Loki quer matar na campanha dele E que os Kossafis querem ressuscitar Ele é o protetor de Loki também na região marinha Eles dizem que é enviado pelo próprio Mephlan Que é o deus das águas deles lá né Melhorar a magia aqui Convergência harmônica Você, magia da luz Beleza, acho que Já dá pra chegar tranquilo ali agora Com dois full stacks E eles estando fracos Ajuda bastante nossa vida Falta só uns monstros Eu servei o rei Aqui vai ser cavalo de leão Avelorn Vamos morar aqui em Skag Portões Skais Vou colocar embaixo da Elfica também Skag e vamos melhorar o porto Voltar em Baixada Elfica Pra ficar ganhando Negócio né E Rex o Atil Dá pra colocar a muralha agora que eu não coloquei Então eu coloco agora Aqui pode melhorar essa aqui pra eu ganhar mais dinheiro Baixadas Elficas infinitas para aumentar a renda de comércio Quanto que dá não cada uma de De negócio 5% de renda de comércio 10% de renda de porto pra província Bom, a renda de comércio é pra toda facção Próximo turno se não sai de perto Belenar vai passar no carrinho aqui Já tá avisado Já tá avisado que se não sair de perto Vamos passar o carro Então Faço turno aí Tem que tirar a Couronnei deles velho Sem tirar a Couronnei já dá um golpe pesado na economia de Artois Que é a facção mais forte que tá aqui da Bretonha O Otário mandando outro exército Muito bem Outro almirante chegando aí Eliminei um velho, vocês se viram com os outros aí Acho que vai até o alcance hein Jolandia aí, acho que tomou Esse aqui também ó Carrasco, Guarda Negra Terríveis Cavaleiros Géidos Esse ali tá ficando forte velho Acho que eles mataram os exércitos da Moira que eu pedi A Nifanara é sinistra velho Os exércitos dele tem espreitar Exatamente velho, perigosa só no mar Que continue assim né Mas eu quero muito que os bagulho dela de poder atacar pro voado costeiro Venha pros exércitos normais também Porque é muito chato esse negócio de você tá na praia Ah eu não consigo atacar Às vezes você consegue, às vezes você não consegue Não tem como saber Você quer atacar pro voado costeiro com exércitos normais Tá ligado? Porque às vezes perder um turno é mortal velho A Líria a gente deu sorte Que a gente bateu pesado no exército deles Senão a gente tinha tomado um ataque ali do lado da Guardição Deixa eu acelerar aqui A Bretonha tá demorando muito Muitos exércitos também Aliança Militar, Bastoni e Parravon A gente vai acabar com isso aí velho Que vai ser tudo nosso Vamos lá Ninguém influencia do nada Foda-se Deve ser da das embaixadas Mas eu não sabia que aparecia assim Dure de acertar O Giran me protege O que você pediu é que você tem que voltar Com a facção Com a facção Deixa eu tirar um full stack aqui do Bastoni Vou salvar antes que eu acho que nem vou precisar lutar isso aqui Só pra garantir que os dois exércitos morram Eu trouxe o Azurian Para repor Vou colocar crescimento aí Agora é cada um do seu lado aí Cada um atacando um lado velho Vai ser isso As pernas de todos os batachins Eu ia voltar ao símbolo da batalha Isso é louco velho Um turno ainda para a gente conseguir colocar aí As irmãs Javelorn Tira um dessa guarda Argentea E coloca essa aqui Aqui vai o Marco agora né Biblioteca de Royf Os mestres de feitiços dos Elfos Nobres Tenham um grande orgulho Da sua vasta coleção de Pergaminhos A gente vai poder desbloquear o mestre de feitiços Mago Mais três reservas de poder de ventos de magia Para todos os exércitos Mais três reservas de poder de ventos de magia Mais três por cento de taxa de pesquisa Capacidade de heróis Mestre de feitiços Mais dois Nível do herói recrutado de mestres de feitiços Mais três Nível do herói Mais dois Guarnição Dois mais espadachins E vão poder recrutar mais espadachins de Royf Com essa bagaça aí Vai desbloquear todos os magos ali Embora a gente já tinha Por causa da árvore de habilidades do Belenar Belenar Tem que botar os exércitos de leões brancos da crassa Para chamar esse regimento no mato ficar bonitão Mágica em forma pura O que você quer é impossível Trabalhado pela terra branca Três turnos Três turnos E aqui Três turnos também Muita coisa Não temos três turnos Exércitos de vinte heróis de magos Belenar e dezenove magos Nunca falta magia Cada magia que sai é dezenove magias que saem também Cê é louco Olha lá Olha ali Fenar Bravo demais Continue assim Fenar Isso é meu orgulho Acelera que os almirantes aí são infinitos Bem-vindo Bem-vindo O tempo é pressionado O Marcos tá cheio de amizade comigo até declarar guerra no império Pra pegar as colunas de volta de lá né Mas por enquanto só amizade Paz nunca foi uma opção gente Para de te pedir A única resposta é a guerra Afinal o jogo chama Total War não Total Peace né velho Se fosse Total Peace ia fazer paz O jogo é Total War Pois é, o Quick tá vivo Olha lá Quanto que é paz Tudo errado Tudo errado Construtora já leu Ó, vamos atacar bordelou aqui né velho Bordelou Nossa dezenove mil de pilhagem velho Será que tá level 5? Eu vou esporar e ocupar Esporar e ocupar é o caminho Tá aqui tem Guardiões do Graal Bordelou sem queimar pra customizado Tá, só Guardiões do Graal E o Gilão de Aquitane de Forte basicamente E os Pegas pra encher o saco né Tem reforço aqui atrás Você vai ignorar os reforços Vamos pegar essa High Ground aqui com a gata puta Pra poder usar ela Vai ser feita Vamos esperar aqui Se a gente conseguir quebrar o portão e conquistar ele depois Eu mando os Príncipes Dracônicos Só pra mostrar que o Regimento é inomado né Pra caso alguém não tenha visto Recomendo a campanha do Henrique inclusive Se alguém não conhece os Príncipes Dracônicos Não é os caras montados em dragão Mas É isso ai Então vocês vêm Aqui Vocês vêm aqui Águia também Quer dizer Fênix Aqui eu tô e machuca hein Aqui eu tô e machuca meu amigo Tem queORT Conquistar logo essa cidade ai que não NIH Não vou ficar tancando essa torre não. Sim? Vamos sair. Vamos lá! Advanta! Me manda! Ué, ué. Cadê o circuito da magia? Desapareceu. Poxa, eu joguei a magia aqui e curou ela na frente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós temos uma mágica mágica! Com haste! Agora foi! Nossa, nossa, nossa! Olha esse portão, velho! Olha esse portão, meu amigo! Eu preciso disso! Não é bom! Manda aí, o Belenar! Quer ver que o fogo vai para qualquer lado, menos onde tem unidade? Fica vendo! Nesse bolinho ainda! Olha lá! Olha lá, onde ele está indo, velho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Noble! Como você disse! Serviço da torre! Vai ser feito! Fazendo meu caminho! Orders recebidos! Meu Deus! Meu poder é seu! 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 Em sua cabeça! Sem medo! Sem medo! Como assim, será feito! Pode voltar para cá agora! Quase mortos os Pegasus! Dependendo de ordens! O que é seu? 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 O que é seu? O que é seu? O que é seu? O filho está indo e o filho está sem vida! Fica aqui em cima! Não, está louco! Como você disse, pelo amor dos deuses! Como você disse, pelo amor dos deuses! Só pousa aí! Qualquer um que você pousar, você põe ele! Guardião! Lephane Lekki! Noble! Sem desculpas! Euripha! Como você disse! Como você disse! Sinner! Noble! Arrugue! Lephane Lekki! 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 Clim遣 De tactics! O reino de stove time oficinas..." O que Deus vai isso? Xanath! 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 Yes! For Azorian! The Lady Fletcher! Não! Minha poder é sua! A ordem vem! Acabei de conquistar o portão! Cuidado no Sr. Level 1 que está sofrendo! Tudo nosso! Tudo nosso! Vamos embora! Entra igual aí! Cavaleiros do Reino Antigrandes contra a Precisa de Cacomus Antigrandes! Quem será que leva? Agora você tem Guardião do Grau também! Arqueiros! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Minha noite está longe! O Senhor do Power! Estamos em frente! Asorium nos guia! Abena! O Senhor do Power! Abena! 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 Lepayne Lepayne Atenção Isso é feito Em frente Atenção 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 Minha guarda do grau Minha poder é sua Pronto Pronto Atenção 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 É só desistir O que acontece é que a gente aproveita para sair da nossa cura aqui né Isso aqui não ressuscita infelizmente, só cura É Aí é complicado Atenção Atenção Disse Atenção Para o cargo! Sem desculpas! Um lugar! Arqueiros Elfes OP, espera só a gente fazer as 4 Irmãs de Avelorn aqui nesse exército, só tem uma por enquanto Aí vamos ver se vai ficar pouco roubada Os caras ainda não desistiram Então Seguindo Ethua, Eagle Claw Continuando Asher, avançando Para Lothar O que poderia acontecer se fosse der uma K47 para os Elfes? Rapaz, acho que ele nem sabia usar Que não tenha delicadeza da flecha Que não tenha delicadeza da flecha Gairan me protege Sim Marque Estou pronto Excelente Excelente Seguindo 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 O Barco Bom Seguindo Caña Seguindo Seguindo Você Beleza Aqui eu vou explorar e ocupar Pra ganhar a reposição O status vai vir em level 4 mesmo Cai 2 Vai vir level 4, tá de boa E aqui a gente pega esse porto maravilhoso aqui Que é a Bahia de Bordelô Que é um dos portos mais importantes aí do Do mapa do jogo, não do universo Warhammer Mas do mapa do jogo que dá mais dinheiro Diferente dos portos que dá Portos normais por exemplo Level é 200, level 2 é 400 Level 3 já dá 600 Então 200 a mais do que um porto normal Já tem aqui o mercado de vinhos Que é o marco deles, tudo bem Vamos deixar Pode deixar esse aqui, eu vou tirar esse daqui Que já tem lá em cima pra colocar Com a arnição Via cristal do Moranion Poucos eram capazes de cruzar as brumas Como este indivíduo, pois ele carregava um via cristal Sintonizado com a grande pedra vigia Localizado no coração do reino Atributo envio de vanguarda para arqueiros e piqueiros Atributo stalkear Despleitar na verdade Desbloqueia envio de vanguarda Ok Agora a gente põe a reposição Que é assim que a gente vai viver aqui Basicamente Agora tá fácil Duas cidades grandes tiradas deles aí Agora tá fácil Podia até montar já um outro exército aqui Tá, agora você vem pra cá Irmãs de Avelorn Tá, tira esses caras aqui pra mim Cadê a ama? Isso Curandeira Reposição Vamos pegar a curandeira A gente tem mais algum nome que eu posso usar aqui Arwen Undomiel Pode ser, é quase tia Como é que se chama esse segundo nome Que eu não faço ideia Undomiel Undomiel Quase tia, tudo certo Tá aqui Pode Construir negócio de dragões Galera guarnição E você eu mando pra onde? Poder tirar o toa deles, né Mas como eu falei Languir é mais importante Então vem pra cá Até antes que você acampar Que você alcança o próximo turno ali Com certeza Isso se o Goals atacasse primeiro Se bem que ele não tá em guerra Achei que estaria E é isso aí Só passa o turno Vamos dar o stab do Divinity O chato some Ah, tem jogo que não se dá bem com o stab não Se não tiver aquele modo Borderless Window, né Até quando eu jogava Warhammer mesmo Se eu deixar Warhammer em tela cheia Sem ser Janela sem borda Se eu der o stab Nossa, desoa tudo As outras coisas Quando aparece na tela Aí pra abrir É um parto O jogo depois Aparece na minha tela Muito mais prático O Borderless Window, mano O cara tá no último capítulo O cara tá no último capítulo O que o João falou aí Que tá traduzindo Vamos ver se eles oficializam a tradução também Quando o cara terminar, né Porque se oficializar é muito mais fácil de baixar Porque aí provavelmente eles colocam naquelas gift bag Que é só você pegar ali E já era Eu vou ter o jogo bonitão traduzido 3 Flechas de pontas largas As flechas largas e de pontas chatas são fáceis de guardar Eles traçaram tropas agrupadas com mais eficácia que os modelos padrões Munição mais 20% para o Garra Águia A trilharia Carruagem, Tiranoqui Skycutter E alcance mais 10% para as mesmas unidades Conto do Ardil Uma obra-primas que retrata a história da Fênix Bel Shannar Ganhou grande popularidade Essa criativa mistura de prosa e poesia caiu nas graças do povo E lês despertou um ódio renovado contra a Malekith E as expulsivas traições dos Druk Por causa disso, a liderança e as capacidades de ataque Com corpo a corpo da facção aumentaram contra os Elfos Negros Beleza, mas eu não estou brincando com nenhuma agora True magia Handmaiden da Evergreen Eu estou com você Pure magia Acho que vou pegar outra arma Põe esse daqui Handmaiden da Evergreen Acho que de nome para herói não tem mais nada para ela Na verdade tem que mandar aqui ó Tame Aí vai sobrar dois espaços Que eu poderia colocar os dois espaços Dá para colocar leões aqui, não dá? Eu não liberei os leões Leões brancos da guerra graça Tem que se encontrar Tem que fazer um desfile Tem que ser um desfile Tem que ser um desfile Tem que ser um desfile Ahn Velocidade para infantaria Que a gente está usando aí mais espadachinhos Pode ser Vamos pegar essa bagaça aí Já vou deixar fazendo muralha Vou ter que atacar aqui Vou ter que atacar aqui Senão a gente vai perder o exército inteiro né Meia meio obviamente Claramente essa batalha aqui é meia meio Não tem como não ser É Aqui a resolução está tipo uns Sessenta vai Vamos atacar daqui Archer 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 Mark Para um assírio! Estou esperando ordens. Eu vou então! Ah! Saiyan! É muito bom esse trem do Capeta. Você só vai passando e atirando flecha agora. Espero que sejam vacas mortas. Olha... Eu não escutei-me pra fazer nenhum barulho. Então... Acredito que seja. O Great Hack vai! Vá! 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 É o teu! Sem descanso! A batalha! Skyrim, protege-me! Vá! É o seu descanso… É o seu descanso! É o seu descanso! É! 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 É o seu descanso... É! A cidade aqui é muito top de defender, velho. Essa região aqui que fica o centro dela tem só esse corredor aqui, ó. Essa subida. High ground, colocar arqueiro, atira em quem tiver aqui embaixo. Sucesso, velho. Vamos pegar esse arqueiro isolado aqui também. Rápido agora! Nós estamos no arqueiro. Ancestores, sem dúvida. Nobre! Com mim, servidores da terra! Vem Luís, Sainé! Loyal! Com ordem! Sainé! Chega perto aqui, só pra você jogar o Amulet Squared pra mim. Aí. Pegue o arqueiro aqui. Tão moscando. A janela tá vindo aí, sai fora, sai fora, levanta a rua, vai, 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 voa, 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 voa todo mundo. Tá chegando por aí pra fora do portão, a gente pega eles lá fora. O famoso te pegou lá fora. Aproveito de uns erros ansiosos que já era, tem um paladino que nem pra matar. O famoso te pegou. Sobe aqui vocês arqueiros, que tá difícil você acertar aí já. Nossa setos full perdido veio pra cá encher o saco, eu não sei porque. Escorreram muito vezes agora pra essa caveirinha. Largaram à toa e podem defender o meio aqui. Isso vai marcar chariões! Estão movendo! Como você disse! Vai ser feito! Como você disse! Lógico! Lógico! Sem vencedores! Morto! O mestre do Huller! Ele está preso! Isso vai ser feito! Isso vai ser feito! Estou esperando! Depois quero jogar uma melhorada! Safe! Pode voltar aqui agora que nossa frente já estaria brigando! Os meus arqueiros podem ficar aqui! Podem subir na muralha! O resto todo pode chegar aqui no meio! Muito cuidado! É claro que se um tiro dessa vaca pegar aí no... No bolinho de fataria a gente está fugindo! O mestre do Huller! 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 Ainda no máximo! O mestre do Huller! O mestre do Tio! O mestre do Huller! Estrela! É um absurdo, porque é R$50,50. É um absurdo se achar fácil uma batalha dessas. Um jogo claramente lúcido, por falar que é R$50,50 uma batalha dessas. Tá, então vamos ocupar aqui. Guardão de Saffari. Vamos lá. O que é muito bom hoje aqui, praticamente vamos fazer isso. Bom, como aqui já tem esse negócio de level 3, eu vou manter esse aqui. Só vou colocar muralha, porque assim a gente tem como montar um exército aqui, né? Se precisar, e vai precisar, porque até a gente chegar no nosso objetivo, né? Que é recuperar a coroa do Rei Fênix, a gente tá ferrado. Você pode colocar defesa do corpo a corpo de novo. E aqui, crescimento mais uma vez. Show de bola. Espera aí, estamos com duas províncias, hein? Sucesso total e absoluto. Pode colocar treinamento. Saffari. Ué. Deu bloquear o exército, né? Que fela da AP, né velho? O cara deu bloquear o exército também. Carriado por magia. Tinha que eu vi certinho que dava pra chegar, aí agora não dava pra chegar do nada. Tá, aqui pode vir a outra... Não, ainda não dá. O que eu vou colocar pra você que tá faltando, velho? Fegs Arcana? Hum, os dragões demorar aqui com o tempo. 3 turnos. Lord of the Phoenix Court. Eu tenho 4. Tenho um omen, Armage. Como eu posso ajudá-lo? Tá faltando uma infantaria de dano. Podia ser os leões brancos da Crassi. Já que falei que queria colocar ele num ejército só pra usar o regimento enomado. Loyal Handmaiden. Loyal Handmaiden. Como é que tá a ordem pública geral das coisas aí? Só a tiranoca que tá zoada Que tá menos um E bordelou que a gente acabou de pegar E a laionese tá menos dezesseis Não tem nenhuma construção de ordem pública O coronel já tá com dezenove na guarnição Caramba A presença militar de bastão Ele tá dezessete Eu vou pra cima deles agora Que bordelou vai se matar na gente Então acho que não vamos ter dor de cabeça De eliminar a facção nesse turno Eu espero Ou o Eutário vai terminar de matar pra mim Matou um A Furnagaronde perdeu força pra caramba Graças ao Alifenar né Tá lá pescando exército Acho ótimo Para a gente eu saco Marcos Ele ofereceu dois mil pra um pacto de agressão Foi isso mesmo que eu tinha visto Aí ele soube ser convincente Aí Bordelou já era Mais uma facção da Bretônia Mais uma facção da Bretônia menos Não Menos uma facção da Bretônia melhor Só falta agora Só falta agora Bastone Parravon E Artois Opa Se vem um exército em marcha Que vai peitar Cadê o full stack agora? Aham Dois exército em marcha Que mais? E o Shilfroy Ok Não entendi Isso aqui é o famoso Vamos spamar a herói que dá certo Na resolução automática E é assim que a máquina avança Na campanha Aqueles não tem nada Mano Não entendi esse ataque Mas tudo bem Vamos lá Só pra evitar a perda desnecessária Carroagem de Tiranoque Carroagem de Tiranoque Vou deixar vocês aqui Skycara A gente vai acomodar O primeiro exército Aqui da frente Arqueiros Um monte de cavadeira do grau Foda-se Aqui Ele alcança a gente Com certeza O segundo exército Acknowledged Oriol Acknowledged It shall be done Azar Advance Behold my power We go To duty Forward Weapons ready As you say Chato Tem que brigar Com um monte de cavalo Ciclopo aberto Como deve ser O primeiro exército Loven Seagund Eagle Claw Para nossos ancestrais March Para os Asurian Atraque Por Alorio Eu Summono O vento Asي Ciclopo aberto Guarda Valtar O vento O vento Asurian O vento Is O vento O vento Asurian 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 Nóque Mate Cou Faça isso! Lepaine Lecky! A morte para todos! Sem dúvidas! Mestre ou Sorceria? Sele! 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 A espalda da peneira até fugiu! Isso será feito! O inimigo do vento! O inimigo está passando! O inimigo está passando! Observe minha radiança! Observe minha radiança! Observe minha radiança! A Sra. Otmeir! É uma espalda! Sim! Eu vou para Okwam! A espalda da peneira! A espalda da peneira! A espalda da peneira! Nós vamos obter! Isso será feito! Por ordem! Muita eles! Eu tenho medo! Minha jornada continua! Por ordem! Muita eles! Entendido! A espalda da peneira! Não! Às vezes! Muita eles! Muita a morte para todos! Onde eu previso! Onde eu previso! O guardião da peneira! Loyal! Atá! 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 Para os assíriais! Tiranoctariais! Atá! 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 Lembre uma liga! Como ele disse, mova-se! Preciso trocar os meus espadachinhos para uma guarda-fênix para brigar aqui, velho. Minha espadachinha não serve aqui. Seja o cavalo, velho! Veja a verdade, mágica! Eu chamo o vento! Até parece que alguém buffou a bretona pra caramba na coletânea, velho, é foda! Até parece que fica forte Se você matou a chifã, eu estou feliz já! Ah, não sei lá, vai morrer! Liste vai morrer! 있어요?! Carrança, já está vivaço! Vivaço! Strategicção! Asyrian nos gui-me! Asyr, arcendo! Vivaço! Ae, caiu um, ok, show Matou o paladinho também, vai embora Tá indo Queira a sortilha ali, meu querido Temos abençoado, você tá quase Rapaz, chatão, hein Sim, eu mais parecia, meu, sobreviveu com zero Normalmente zero é porque tem o cara da bandeira, né, como eu falei, o cara da bandeira não conta com uma entidade Do mod das bandeiras que eu uso lá Às vezes acontece do cara ficar com zero E ainda tá aqui respirando Mas provavelmente ele sumiu Fico que mate o Ragnar de Zoré Se conseguir ver Mais chato É, ou ele está puto demais pra morrer também Pode ser, João Fugiu Merda É isso aí 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 É isso aí